Oi pessoal, boa noite. Vamos para mais uma viagem. Estou saindo agora aqui de Belo Jardim. Vamos pegar aí a 232 até Caruaru. Vamos lá seguir para mais uma viagem. Agora são 18 horas e 3 minutos. Aqui é a BR-232. Não é duplicada até a gente chegar em São Caetano. Quando chegar em São Caetano, mesmo na chegada ali de São Caetano em diante, aí ela é duplicada. Aí vai até o Recife. A gente está se aproximando aí da entrada que vai para a Serra dos Ventos. Fica à esquerda, com acesso. Esse trecho aqui que eu estou passando agora. Pois não foi, tem cachorro aí atravessando aqui. E pedestre também atravessando. Aqui tem algumas casas, do lado direito, o pessoal sempre atravessa aqui, no sentido de ir para o posto. E cachorro também, sempre tem cachorro aí atravessando. E sair durante o dia, a noite, é um certo perigoso. A gente tem que passar mais direitinho ali, mais devagar, né? Conta dos animais. Tem pessoas também. Essas luzinhas que vocês estão vendo aí passando, quando vem os carros, aí passa uma luzinha, né? Na tela, ó, quer ver? Agora, uma luzinha, tá vendo? Passou uma luzinha. Isso aí é por conta do reflexo da câmera, que está filmando aí, aí no vidro, né? Dá o reflexo por conta do outro para-brisa do carro e o farol dos outros carros. Aí, começa a luzinha, quando vem outro carro. Aí, começa a luzinha, quando vem outro carro. Aí, começa a luzinha, quando vem outro carro. Se tranchar aqui, não é recomendável, ultrapassagem. Só depois dessa descida aí, mas não vem carro, aí você ultrapassa. Agora, pô. E aí, começa a luzinha, tá? Bem aqui nessa curva, uma vez passando, tinha uma carreta virada, cheia de guaraná. Aquelas guaraná de dois litros. Foi o pessoal, ao invés de ajudar o motorista, estava tudo roubando a mercadoria. O pessoal estava enchendo, a onda e desce para colocar a refrigeração para o pessoal colocar. Essa é uma coisa séria. É... Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. 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 Vamos lá.